Eu não sei dizer o que quer dizer, o que vou dizer Eu não sei o que, o que quer dizer, o que vou dizer Eu amo você, mas eu sei o que, isso quer dizer Se eu digo pare, você não repare, o que possa parecer Se eu digo siga, o que quer que eu diga, você não vai entender Mas se eu digo vem, você traz além, o meu fogo acender Mas se eu digo vem, você traz além, o meu fogo acender Um abraço para o grande doido doido, Júlio 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 Foi tão lindo, mas de repente tudo se acabou A cicatriz de um grande amor, ficou marcado no meu coração Não consigo acreditar que hoje estou sozinho Tão desprezado sem o seu carinho Comportador de uma solidão Eu amo de tanto amor e estou sofrendo assim Amei alguém que não gostou de mim Comportador de uma solidão Eu vivo de uma solidão Eu vivo de uma solidão Foi tão lindo, foi tão lindo Foi tão lindo, mas de repente tudo se acabou A cicatriz de um grande amor, ficou marcado no meu coração Eu vivo de uma solidão Eu vivo de uma solidão Comportador de uma solidão Eu vivo de uma solidão Eu vivo de uma solidão Eu vivo de uma solidão Isso é a tona do meu coração Eu vivo de uma solidão Contato 936-8700 É só ligar Lançamento do Grupo Gêneros Quero ver você lançando Moreninha linda Dos cabelos casseados Ah se eu fosse o seu namorado Moreninha linda Como se eu fosse o seu namorado Daria tudo só pra ter você Seria, nunca mais terça Daria tudo só pra ter você Seria, nunca mais terça Moreninha linda Dos cabelos casseados Como se eu fosse o seu namorado Moreninha linda Dos cabelos casseados A se eu fosse o seu namorado Moreninha linda dos cabelos saciados A se eu fosse o seu namorado Moreninha linda dos cabelos saciados A se eu fosse o seu namorado Daria tudo só pra ser você E nunca mais me esquecer Daria tudo só pra ser você E nunca mais me esquecer Moreninha linda dos cabelos saciados A se eu fosse o seu namorado Moreninha linda dos cabelos saciados A se eu fosse o seu namorado Telefone pra contato do Grupo Gênio 936-8700 0-0 Essa vai pra todos os apaixonados Segura, mata o gol Meu pai só por você É isso que todo mundo vê Se sente convencido Pois domina o meu prazer Falta de você Já não dá pra esconder Tico louco Só de pensar Que não vou mais poder te ver Que o paixão por você É isso que todo mundo vê Se sente convencido Pois domina o meu prazer Tico rotante de você Já não dá pra esconder Tico louco Só de pensar Que não vou mais poder te ver Segura o Nézio, teu bebê Meu amor é só pra você, será que não deu pra perceber? Se sentir convencido, pois domina o meu prazer Sinto falta de você, já não dá pra esconder Fico louco, tô de pensar, que não vou mais poder te ver E olhar só pra você, será que não deu pra perceber? Se sentir convencido, pois domina o meu prazer Sinto falta de você, já não dá pra esconder Fico louco, tô de pensar, que não vou mais poder te ver Segura o Nézio, assim é pra você, garoto Fico louco, tô de pensar, que não vou mais poder te ver Fico louco, tô de pensar, que não vou mais poder te ver Fico louco, tô de pensar, que não vou mais poder te ver Fico louco, tô de pensar, que não vou mais poder te ver Fico louco, tô de pensar, que não vou mais poder te ver